Pô, mano, eu vou passar a visão, tá ligado? Eu já falei isso aqui 500 vezes, um aqui depende do outro pra fazer o bagulho, tá ligado? Aqui é compromisso, o bagulho é pra todo mundo. Mano, eu dependo de você, você depende do outro, que se o bagulho tiver muita gente, nós conseguimos fazer muito mais coisa, tá ligado? E pô, mano, tem gente que só brota quando vai acontecer alguma coisa, tá ligado? É ridículo, pô. É tipo ridículo, não tão nem na cidade, aí fala, vai ter invasão, aí brota. Qual é? Brotei, boa noite, bom dia. Isso fica feio pra caralho pra nós, irmão. Nós reclama da polícia que quando alguma coisa brota na cidade, aqui tá igual, não tem ninguém. Quando fala que vai ter invasão, brota todo mundo, tá ligado? Pô, mano, não quero mais esse tipo de conduta. Eu acho que eu sou o contrário, gente, quando alguém fala, se falar, vai ter invasão da polícia aqui na favela, eu... Beijo, gente, que boa hora pra fechar a live, né? Tá ligado? Vou arrancar da favela por metagame sim, se eu ver essa porra, vagabundo não tá colando e aí vai pôcar uma ação cola, tá ligado? Eita... Só isso que eu falo, mano. Pode ir lá, faz a joalheria, espero que a carapuça sirva pra alguns de aqui e fé, mano, tá ligado? Porque é um bagulho que não adianta eu bater no peito e reclamar do outro lado, tá ligado? E aqui tá acontecendo, aí eu tenho que enfiar a minha cara dentro do balde, pô, tá ligado? Mas é isso, mano, vou estar deixando o Luke e o XD comandar a joalheria aí, embora o Luke seja morador, é um cara experiente e fé, mano. E o Moraes pode ir sim, suave? É nóis. Fechou. Começar a arrancar a favela por meta, irmão. Logou só porque teve ação, toma a meta. Meta. Ah, não. PD. Não sou só DM. Ficou fudido que se eu der flame eu tomo ban. Ué. Isso aqui é babado. Eu não sei se essa indireta aqui foi pro... Pro Blue. Mas eu lembro que alguém mandou no Rete umas paradas sobre isso aqui, mas não lembro se... Não sei se foi pra ele literalmente. Mas eu acho que tem muitas pessoas que talvez façam isso aqui, tipo... Logar... É porque, gente, eu sou 100% meu RP. Eu sou totalmente o contrário... É... De PVP, né? Se rola PVP e eu tô na cidade e eu posso participar da ação, eu vou participar. Não é uma coisa que eu fico focado, tipo... Mas tem muita gente que é assim, né? Tipo, só entra pra fazer ação e tudo mais. Então, é bem capaz que eu acho que foi por ele mesmo essa... Essa taxada. Iiiiis... Foi pro Blue? Iiiiis... É babado, é. É uma coisa que não... É porque é chato, velho. Eu não sei se o Luqueta tem esse mesmo pensamento, mas... Por exemplo, quando eu tava lá de Serpentes como líder de facção... Eu queria justamente pessoas que ficassem online, independente se fosse rolar alguma coisa ou não. Tanto que o RP das Serpentes era muito mais voltado pra RP do que pra PVP. Mas, tipo... É porque senão, velho... Todo mundo ali... Todo mundo não, né? Mas a maioria faz live. Então, pra tu fazer live, tu depende das outras pessoas estarem ali também gerando conteúdo pra você. Então, tipo assim... Se todo mundo entra na cidade, independente se vai rolar ação ou não... Vai gerar muito conteúdo. Mas se as pessoas ficarem só nessa mentalidade... Ah, vão entrar só porque vai ter ação. Inclusive, eu já participei de lugares que eram assim... Tipo, a galera só entrava por causa dela pra fazer ação e não sei o quê. Era muito chato. Porque, tipo assim, às vezes ficava, sei lá... Dez pessoas da facção na cidade. E é muito pouco. Tipo, você gerar um RP, sei lá... Às vezes de oito horas de live com dez pessoas. Às vezes não gera. Agora, se tiver vinte, trinta pessoas, dá pra gerar muito fácil. Então, é babado isso. E o Luqueta não tá errado. Não foi só pro Blue, não. Porque existem outras pessoas que fazem isso. Mas o Blue estava assim no meio. Mas ele tem prova na live que foi o chat falando pra ele entrar e tal. Ah, mas é errado também, né? Ah, é babado.